Camilo Santos Boa noite, tio Chico Rapaz, você tá bravo aí, hein? Com certeza Chicão Sempre Esses dias eu tô com o Fufu ainda, né? Aquela linguagem que você usa engraçado, né? Fufu, fumigando Eu ainda não comprei a moto Eu tinha vi uma Bró 150 e vendi Me lasquei, né? Não devia ter vendido ela E tá uma bagunça ainda A questão de preços FIP, tabela FIP Mas eu até esses dias eu tô ainda Estudando Eu cheguei a mandar um áudio pra tu, né? Sobre a Phaser Até 2017, que eu tava bem em dúvida Pensei muito Na Phaser, esses dias eu descobri Inazuma, achei ela massa Mas eu vi um vídeo antigo Se eu sobrir essa moto, fiquei Falei, não, Deus me livre Não achar peça é terrível e cara, né? Uma 250 biscelínica Com custo de uma 600 Mas me fala o seguinte Eu tô bem entendendo A essa moto que você acabou de falar Inclusive agora aí na live Que é a da TVS, né? A Phaser 200 Só que não tem no Espírito Santo Pelo menos você abriu o site agora E das últimas vezes que eu olhei o site Da Darfra eu não achei, né? A Darfra que já teve Darf em Vitória E eu moro em Mantenópolis, Espírito Santo Mas a minha intenção da moto principalmente É lazer, né? Fim de semana, viajo sozinho Sem garupa Tenho peso de jogador de baralho Tenho 1,70m A moto Pra lazer Já tenho duas bikes Pedal Então eu quero arrumar a moto Eu quero ficar pobre Mais pobre Fali de uma vez Mas dá umas pilotadas De vez em quando Como eu já fazia Na Phaser Na Broizinha 150 Que eu tinha Mas a minha intenção é essa O que você me diz sobre a Darfra Você indica Ela é isso E diz que a moto é excelente Eu tô mais pensando Porque tá próximo, né? A Phaser tá A 250, né? Tá com preço muito próximo Da Apache Mas eu iria comprar no Rio de Janeiro Até vendo o canal do Bill Motoka Que também acompanho E os parceiros dele, né? Ele faz publicidade muito bem Achei bacana E essa questão dos preços Cinderela aí Tá bem interessante Rio de Janeiro A diferença De preço das motos Pro de Rio de Santo É muito grande E muitas vezes vale a pena Provavelmente Igual disse Deslocar lá Me diz aí O que você pode comentar sobre isso Eu já piloto Já andei de moto Fiquei 5 anos, né? Cabrões Já tenho carro, né? Tenho bicicleta Tô pedalando Mas a moto é mais lazer Meia viagem, né? De longa Rodoviária Um abraço Chico Nos pior canal Do Youtube E acalma-te aí, mano Boa noite Um beijo Camilo Bom Você pode assistir lá O canal do Bill Que o Bill sempre trabalha Com a verdade, né? O Bill sempre trabalhando Com a verdade E mostrando lá Fazendo o teste Com a Apache RTR200 O que eu posso dizer Tranquilamente Pode comprar a Apache RTR200, tá? Sem medo A moto é boa Mas Eu não recomendo você sair da garantia da DAFRA Assim como eu não recomendo você sair da garantia da Royal Por exemplo As pessoas que tem Royal E pensar em comprar na cidade Ah, eu saio da garantia Não saia Fica até o fim Se a Royal oferece 2, 3 anos de garantia Fica até o fim A DAFRA é a mesma coisa Tem que ficar até o fim Por quê? Porque são motos Que elas são importadas Pode ser que dê um problema Pode ser que tenha alguma situação Por exemplo Primeiro lote da Apache RTR Lá atrás Primeiro lote veio com problema No vazamento do cabeçote Vazamento mesmo Por quê? Porque tinha um retentor lá Que não tava legal A DAFRA entrou em contato com a TVS Resolveu o problema Nos outros lotes já não teve mais Isso há anos atrás E trocou o retentor de todas as motos Que vieram com problema Do primeiro lote Não teve nunca mais isso Primeiro lote da NH190 Veio com problema na pedaleira Que partia quando a moto tombava Foi resolvido já no primeiro lote Segundo lote já não veio mais assim Então é sempre recomendável Ficar na garantia Camilo Se você consegue comprar lá no Rio de Janeiro E manter a garantia Fazendo as revisões Na concessionária DAFRA Show de bola Pode comprar Se você não consegue Não compre Não compre Não saia da garantia Eu recomendo A compra Tranquila Não tenho medo nenhum De te indicar Pode comprar A Porsche RTR 200 A moto é boa Mesmo Mas Se você sair da garantia Não aconselho você a comprar Se você tem capacidade De comprar a Porsche RTR E fazer as revisões Em garantia Na concessionária Lá no Rio de Janeiro Ou mais próximo Na sua cidade Show de bola Pode Vai lá Faz Se programa Beleza Mas para sair da garantia Comprar a moto E sair da garantia Não recomendo Por isso que eu sempre enfatizo A DAFRA Ela precisa Ter uma forma Para poder ampliar A sua rede de concessionários Para que eu possa Cada vez mais Não somente eu O Bill Que somos patrocinados Por concessionárias Que vendem motos Da DAFRA Para que a gente possa Empurrar cada vez mais Essas vendas Não empurrar a moto De qualquer jeito Mas empurrar as vendas Tem diferença Porque a gente Empurra as vendas Mas a gente indica Somente o produto Que a gente sabe Que é bom E faça a compra Mas sabendo Que você deve Se manter na garantia Eu recomendo sim O produto A moto é boa A moto está custando 18 mil reais É preço De moto De 160 cilindradas É mais barato Do que o FZ15 Bem mais barato E a Apache RTR 200 Tem ficha técnica De Fazer 250 Então é uma moto Muito boa Eu já testei Posso falar isso Tranquilamente Inclusive no vídeo Que eu fiz Isso em 2019 Eu acho Ou 2018 Acho que foi em 2019 Eu disse A moto tem Ela é uma Phaser Praticamente Na época Ainda tinha Phaser Da segunda geração Não Terceira Porque agora A terceira geração Já fez umas Modificações Mas já era A terceira geração Mas eu já dizia isso Já a moto Tem uma potência Muito próxima A Phaser Ou igual E chega A velocidade legal Dá para pegar a rodovia Então compra Mas não sai da garantia Fala Tio Chico Boa noite Boa noite Então Tio Chico Eu queria fazer uma pergunta Aqui é o Tales De Vila Velha Eu queria fazer uma pergunta A respeito de manutenção De scooter O que que acontece Você sempre fala Dessa questão Do mecânico De confiança E tudo mais Só que assim O mecânico De confiança O que eu acho Para uma moto Assim que Não tem tanta tecnologia É mais fácil De você achar Por exemplo Uma Shopper Uma CG Que não tem tanta tecnologia Agora em relação A scooter No caso Da NMAX Que ela tem ABS Tem aquelas tecnologias Lá Sensor de presença E tudo mais Não é qualquer mecânico Que vai saber Mexer no scooter Eu penso assim Ainda mais Que tem que ter Equipamento Nesse caso É melhor manter a moto Na garantia Da Yamaha Ou Honda Boa pergunta Tales Seguinte Motos Yamaha E Honda Eu recomendo Você ficar na garantia Até os 10 mil km Depois dos 10 mil km É muito difícil Você ter problemas Tá É muito difícil São motos Muito bem construídas Mesmo eu fazendo Crítica Do motor 160 de plástico Que é Uma obsolescência Programada Esse motor aí É uma coisa É uma coisa Muito peculiar É um motor Que foi feito Para quebrar Depois de 60 mil Ele quebra É igual a gente 66 Ele vai lá Os jovens Não vão saber Quem é o agente 66 Mas o povo velho Vai se auto Entregar aí No chat O agente 66 Era um agente Atrapalhado lá De uma série Bem antiga E toda vez Que tinha alguma coisa Esta mensagem Irá se autodestruindo Era sempre Uma situação ridícula Que a mensagem Se destruía lá E o cara Tinha que se picar lá Porque era alguma coisa Era um sapato O telefone Era um sapato dele Ele tinha que tirar o sapato Era um negócio ridículo Então assim É o motor da Honda 160 É essa bosta Ele se autodestrói Depois de 60 mil Mas enfim Só uma curiosidade E Quando a gente fala De motos da Honda E da Yamaha Fora esse motor Até mesmo a CG São bem construídas São motos que estruturalmente São muito bem construídas São confortáveis São motos boas Com exceção do motor Todas as motos Honda São bem construídas Então eu digo Tranquilamente Que motos Honda Da Yamaha Você pode ficar Até 10 mil quilômetros Sem medo Passou dos 10 mil Você pode sair da garantia Não apresentando Nenhum problema crônico Tá A moto não apresentando Nenhum problema crônico Você pode Sair da garantia Se a sua unidade Apresentou algum problema crônico Nesse Nesse período de garantia Aí pode ser Que tenha mais algum BO E aí vai depender muito Eu acho que você tem que se Manter Quando a gente fala De outras marcas Royal Enfield Principalmente nunca Royal Enfield 3 anos de garantia Você vai até o fim Cara Do primeiro ao último ano Tem que ficar Royal não pode sair da garantia Por quê? Porque a qualidade É inferior Pode dar um BO E se der BO É caro Tá Kawasaki Também é uma marca boa Mas também se der BO 10 mil quilômetros Também As japonesas Suzuki Kawasaki Pode ficar até 10 mil Mas quando você sai Das japonesas Eu não vou não Nem Harley Que é uma americana Eu confio Eu tenho a Harley Deu BO Com um ano Deu pau Menos de um ano Na realidade Deu pau Teve que trocar peça Na garantia Nem americana Eu confio Não confio Harley Eu não confio Triumph Eu não confio BMW Eu confio Mas as japonesas Todas 10 mil quilômetros As outras Com exceção Da BMW Que eu confio Também Não saia da garantia Agora falando Agora de moto Da scooter Você pode ficar Até os 10 mil quilômetros Mas o importante Thales É você conseguir Aí no Rio de Janeiro Um mecânico Especializado Em scooters Um cara Que entenda De scooter Existem mecânicos Que eles são Multimarcas A exemplo Do meu patrocinador RL Motos Eles são Multimarcas Eles trabalham Com tudo Quanto é tipo de moto Ducati Triumph BMW Scooter Os cara Entendem mesmo Já levei Tudo quanto é tipo De moto Que eu tive Para lá Os cara Sabem tudo Tudo mesmo Eles tem um banco De dados De informações Vasto Mas se você Vai para um mecânico Você falou muito certo Você fez uma Pergunta muito interessante Tem mecânicos E eu não estou Desvalorizando Tem mecânicos Que tem uma limitação Financeira Tem uma limitação Também de mentalidade Que não quer sair Daquilo ali E quer ficar Naquilo ali mesmo Então quer trabalhar Com motos Até 150 cilindradas 160 Ou motos Mais simples Como você mesmo Falou Vai Da mentalidade Do mecânico De não querer sair Daquilo ali Ou De querer se limitar Aquilo ali Ou da questão financeira O cara não tem poder Aquisitivo Para poder comprar Um material Um equipamento Mais caro Scanners E tal Existem mecânicos Que sim Eles tem uma visão De negócio De crescer De investir De se aperfeiçoar De ter treinamento Cursos Isso vai muito Do mecânico E eu não estou dizendo Se é pior O cara que trabalha Só na chopper Ou em motos menores Ou mais simples E o cara que trabalha Na moto mais porradona Mais tecnológica É melhor Tem caras Que eu conheço Que trabalham Com motos Antigas Carburadas E que mexem Com essas motos Que não tem eletrônica Ou baixíssima eletrônica Que os caras São Mestres São espetaculares Eles sabem Construir Dispositivos Para poder Fazer com que A moto Volte a vida Eu estou falando De construir Dispositivos Gente Porque não tem mais Não fabrica Então o cara Ele vai Pega uma peça De um carro De uma moto E molda Constrói Para poder Adaptar uma moto Eu conheço Mecânicos assim E esses caras São mestres Por isso que eu não estou Dizendo que O cara que mexe Com moto antiga Uma moto carburada Uma moto Com baixa tecnologia Que o cara É ruim E o cara Que está Avançado Que está Sempre antenado Com as novas Tecnologias Ele também Tem o seu valor Então cabe a você Tales E a quem está Assistindo Buscar esse tipo De mecânico De acordo com A tecnologia Da sua motocicleta Se você tem Uma motocicleta Que é uma scooter Mais atualizada Que tem tecnologia Keyless Chave presencial E controle de tração E que precisa De scanners Então você tem Que buscar Um mecânico De confiança Que tenha Esse ferramental E que tenha Esse conhecimento técnico Se você tem Uma moto Mais simples E que você Quer ter Um mecânico Que o cara Entende Daquilo ali Busque o mecânico Existem mecânicos Para todos os tipos De motocicleta Isso é que é legal Sem tirar O valor Que cada um tem Então busque Esse tipo De mecânico Para a tecnologia Da sua moto Mas lembre-se Quando eu falo De motos japonesas Eu falo com muita Tranquilidade Suzuki Kawasaki Honda Yamaha Você pode ficar Até os 10 mil Km E depois disso Se a sua moto Não deu nenhum problema Você pode Buscar Um mecânico De confiança Para você fazer As suas revisões Fora da garantia E essa aqui É uma singela Homenagem E agradecimento A todos os Apoiadores e membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer No final de todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado